Olá pessoal, meu nome é Robson e este é Rob Songs. Eu sou músico brasileiro com o desafio de falar sobre música em inglês. Bem-vindo! Neste vídeo eu vou tocar uma música chamada Açanhado, por Jacó do Bandolim. Jacó do Bandolim was one of the most important Choro composers ever. He played Bandolim, or Mandolim in English, therefore the name Jacó do Bandolim. Choro is a Brazilian genre of music, also known as Chorinho. It's cool to listen to and to play. For the most part, Choro songs are instrumental and the melodies usually contain a lot of arpejos. So, now I'll play Açanhado. 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 Aç beğenhec e bhth? Açanhado. Açanhado. Música 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 Música